Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro lá do blog Nitro Dungeon com mais um Nitro Vídeo com dicas de RPG. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como improvisar mais em RPGs. Uma das grandes preocupações, discussões e reclamações dos mestres é que eles tem que ralar muito, preparar muito para uma sessão de jogo. Para quem está começando, eu recomendo uma grande preparação para o jogo para você não ter muitas surpresas. Porém, com o tempo você vai pegando algumas manhas de improvisação e não precisa mais preparar tanto. Hoje eu não preparo tanto as minhas sessões. Então está aqui algumas dicas, às vezes pode ajudar, espero que ajude os mestres iniciantes para poder desenvolver mais a improvisação. Isso enriquece o seu jogo, o jogo fica mais legal, mais interativo e os jogadores percebem quando o jogo está mais vivo. Então a primeira dica é a seguinte, você está lá na preparação, prepare apenas os problemas, as situações e os personagens do mestre. Faz uma lista de nomes e pessoas, uma lista de lugares, uma lista de situações, mas algo bem simples. Você coloca só uma frase, por exemplo, na tarde emboscada de koboldes, o mercador tenta roubar eles, uma viúva acha que um deles é um marido falecido, o Lord Vampiro coloca sangue no vinho que eles estão bebendo e controla a mente deles. Coloca só umas situações assim e ficar pensando sempre como você pode complicar a vida dos jogadores. O conflito é a alma do jogo, o conflito é a alma do jogo. Muitas vezes os jogadores estão lá, ai meu Deus, que saco, essa sessão não rola, é porque não tem conflito na hora. Cria uma situação, cria um problema que eles têm que resolver na hora, que eles têm que resolver agora, que eles não têm outra escolha. Têm que fazer alguma coisa agora. O problema não precisa ser só combate, tem milhões de problemas que podem acontecer com os personagens do jogador em qualquer situação. situação, sempre pensa nisso, pensa como é que você pode complicar a vida. Cria, prepare apenas os problemas, não as soluções. Solução é obrigação dos jogadores, os jogadores é que vão ter que resolver a situação, né? Mas crie sempre os problemas e crie personagem de mestre. Uma dica boa para improvisar mais é toda a sessão, você vai para a sessão e fala assim, essa sessão eu vou apresentar um novo personagem de mestre para os jogadores. um novo, então usa qualquer situação, eles estão nos estábulos, chega um menino dos estábulos, você apresenta os jogadores, interage com eles. Eles estão no meio da floresta, cria lá uma tribo maluca lá na hora, que bota flecha nos caras e discute com eles lá e vê o que acontece. Então sempre crie pelo menos um personagem de mestre para interagir com os jogadores por sessão, tá? Número 2, não revele nada para os jogadores, ok? Os jogadores vão ficar sempre tentando prever o que vai acontecer no roteiro. Então isso é uma arma para o mestre, você pega o que eles estão prevendo, você quebra aquela previsão e cria uma outra coisa em cima. Eles sempre dão bandeira, os jogadores sempre falam, ah, então quer dizer que nós vamos lá na cidade e vamos matar o vampiro? Você fala assim, é, é isso mesmo. Mas aí já na hora o seu cérebro, você já vai, não vai, a história você já muda, às vezes você até pensava que vai ser isso. Não, na verdade não é vampiro, é um lobisomem maluco que finge que é vampiro que está lá na cidade. Isso deixa o jogo mais interessante, os jogadores ficam mais fascinados e é até melhor para o mestre, ao invés do mestre ficar toda hora fazendo eventos pré-programados, que às vezes vai ficando meio chato, né? Surpreenda os jogadores o tempo todo, o tempo todo. O jogador pensou que é A, você bota B, se não pensou que é C, você bota D. Surpreenda, vai quebrando, vai quebrando as coisas, né? Crie NPCs, eu tinha mania de criar NPCs, os jogadores ficavam aliados e eu traí, então parei de fazer isso, então meus NPCs agora não traem, mas de vez em quando pode trair, pode ser uma outra coisa. Vai quebrando a expectativa que é uma coisa interessante. Tire inspiração dos jogadores, esse é um truque, né, que é muito usado pelos mestres veteranos, os jogadores falam assim, ah, então quer dizer que nós vamos ter que fazer tal coisa? Aí você, ah, interessante, aí você já pega aquele, aquela ideia jogada pelos jogadores e cria em cima dessa ideia, né? Muitas vezes os jogadores falam assim, ah, atrás desse palácio tem um lago, tem alguma coisa assim, tipo um lago, você fala assim, não tem, você fala yes, né, você aceita essa sugestão do jogador e cria o seu lago lá, bota lá no seu mapa lá, cria o lago e vai continuando. Isso deixa a aventura mais tranquila e pra você que é mestre vai facilitando o seu trabalho, né, como mestre. Ao invés de você ter que ficar toda hora pensando em todos os detalhes, não, vai usando aquilo, é o mesmo castelo, esse castelo tem um rio atrás, tal, tal, então beleza, então tem um lago lá, então tira a inspiração dos jogadores para as suas coisas, né, muitas vezes os jogadores falam assim, ah, eu tô aqui na taverna, eu tô procurando um clérigo que esteja aqui, um padre, aí você, não, tudo bem, tem um padre ali na esquina, ou então você fala assim, ah, olha, na taverna não tem, mas tá saindo, você vê pela porta assim um grupo de três padres andando indo em direção à igreja, você vê pela janela, aí você pega isso e vai ver o que o jogador quer com esses três padres, por exemplo, né, acostume-se a improvisar para dar continuidade na história, então muitas vezes a gente está improvisando, improvisando e a história perde continuidade, ou seja, ela perde sentido, uma coisa, os óculos estavam dentro de um salão, depois os óculos estão fora de um salão, use a sua inteligência, tem um cérebro para isso, fala assim, ah, não, vocês viram eles dentro do salão, mas o salão tem uma passagem direta assim, que deixa eles saírem para fora, e às vezes nem tinha, mas você coloca lá a passagem e vai juntando, vai fazendo continuidade na coisa, isso com o tempo, com prática, você vai pegando a manha, tá, meus veteranos conseguem fazer isso de uma maneira muito fácil, mas, então pense em isso, vai improvisando e vai juntando, use o seu cérebro para dar continuidade, para dar sentido para a história, né, deixa os jogadores que aí no mundo, por exemplo, se o jogador acha que tem um compartimento secreto em uma área tal, envia esse compartimento secreto, ó, ó, tem sim, tem sim, mas tem uma armadilha perigosa nele, eu gosto muito da ideia de o sim, mas, então o jogador dá uma ideia, aí eu falo assim, não, tem, mas, vai acontecer isso aqui e ali se você fizer, então eu gosto muito do sim, mas, né, é, deixa os jogadores criarem as suas próprias buscas, missões, então, taural, brus, jogadores, você tem lá a missão dada pelo rei, mas os jogadores estão com o pé da vida com o, um panda de cobalt que roubou eles e fugiu no meio do, do, da floresta, não, nós queremos matar esses cobalt, massa, pega isso aí e transforma isso em uma missão, é muito melhor uma missão criada pelos jogadores do que uma missão que você joga para eles, uma missão criada pelos jogadores, pelos personagens jogadores, eles vão estar muito mais interessados, muito mais interessados, tá, então muitas vezes o jogador está lá conversando, começa paralela, digitando, mexendo no celular, assim, é porque você, como mestre, não está conseguindo motivar eles, e para motivar, você tem que tirar dos personagens essa motivação, e ou então você força a motivação, bota o bando de cobalt, rouba eles tudo, deixa eles quase pelados e vai, sai correndo, eu tenho certeza absoluta, qualquer tipo de jogador, né, de D&D, por exemplo, ia juntar, mas, não, nós temos que vingar esses caras, então vingança é sempre uma ótima motivação, né, então sempre diga sim, para tudo que os jogadores fazem, sim, mas, né, lembre sempre dos conflitos, criar problema, criar conflito, um atrás do outro, até o final da campanha, da aventura, né, e pergunte, detalhe, tire dos jogadores mais informação para a sua improvisação, então, vira para o jogador, o jogador tem um personagem, não é aqui, essa é a cidade que estão entrando, é a cidade onde você cresceu, onde você cresceu, que lugar, qual fazenda, quem era o seu pai, quem era a sua mãe, o que aconteceu, o que foi, por que você saiu da cidade, quem que é o pior, quem que é a pior pessoa da cidade, vai tirando, o jogador vai respondendo, uma coisa que a gente usa lá no meu clube, é fazer o seguinte, na hora que eu estou perguntando se o jogador dá uma travada assim, eu falo, gente, pode dar opinião também, pode ajudar ele, porque mais cabeças pensando é melhor do que uma, e às vezes até eu, eu também ajudo, eu, e se o seu padre, seu pai abandonou a sua mãe para poder virar um monge lá no mosteiro que fica na entrada da cidade, a jogador, ó, interessante isso, né, ele pode até acrescentar mais uma coisa, é, e agora ele é o chefe do mosteiro, então massa, então nós vamos lá no mosteiro para tentar conseguir uma escura, por exemplo, né, mas aí a história fica mais interessante, não é mais aquele NPC genérico, é algo ligado com o personagem do jogador, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado de hoje, então esse é o Nitro Vídeo sobre dicas para improvisar mais em RPGs, e qualquer coisa visite nós lá no nosso site de RPG, o Nitro Dungeon RPG Blog, e o meu site de, é, genérico, meu blog genérico, com dicas de pré-escritores, veganismo, tem um monte de coisa que é lá no tio Nidro Dungeon Blog, ok? Até mais, e, se precisar de aula de inglês também, vai lá no nosso site, Melhor o Seu Inglês, então até mais, até a próxima!